Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália da disciplina de Geografia para o 6º e 7º ano do EJA. E na aula de hoje vamos tratar sobre as paisagens e como elas podem ter diferentes características no mundo. Você sabe o que torna as paisagens diferentes? Sabia que seus atos podem modificar as paisagens? Vamos entender melhor essas relações na aula de hoje. Agora um recado para você, professor ou professora que está nos acompanhando. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje é de construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem, tendo como objetivo específico, compreender através da percepção de diferentes tipos de paisagem as suas similaridades e modificações, analisando os elementos que compõem essas paisagens. E como tema integrador, o empreendedorismo e a educação financeira. Objetivos entendidos? Então vou dar agora um recado para você, estudante que nos acompanha. Não se esqueça de garantir a sua participação nessa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela durante toda a aula, preencher os dados corretamente e pronto. Nós já vamos ficar sabendo que você nos acompanha por aqui. Você sabe o que significa percepção? É importante entendermos esse significado para também podermos entender o conceito de paisagem. Explicando de forma simples, percepção é o significado e interpretação que damos às coisas baseado no que já vivemos. Por isso que percepções podem ser diferentes de uma pessoa para outra e que a paisagem, como sendo tudo aquilo que pode ser visto e percebido ao nosso redor, podem ter diferentes significados para cada indivíduo. Vamos observar agora três paisagens ao redor do mundo. Paisagens essas de três países que apresentam características parecidas e também muito diferentes. A primeira é a paisagem de uma cidade da Índia, no continente asiático. O que você consegue perceber de característica nessa imagem? Percebemos que ela é uma paisagem urbana e que na imagem apresenta um fluxo muito grande de pessoas, carros e de mercadorias, pois é uma rua comercial com barracas onde todos estão juntos de uma forma meio desordenada. Podemos perceber também que mesmo sendo uma paisagem urbana, nela não estão presentes grandes prédios e nem grandes infraestruturas urbanas, como asfalto e calçadas, por exemplo, apresentando maior predomínio de pequenas edificações, além de locais com uma arquitetura e aparência mais antigas. Conseguiu observar outras características que não citei? Essa segunda paisagem é a da Noruega, país localizado no continente europeu. Em sua paisagem urbana, já podemos reparar um ambiente com muito mais elementos naturais, como o rio, relevos e a vegetação. As casas e residências, elas seguem um padrão típico da cidade. Reparem como os telhados são diferentes e inclinados. Os telhados em locais muito frios costumam ter esse formato para fazer com que a neve não se acumule e escoe para baixo. A imagem remete a uma cidade bem organizada, tanto que mesmo as residências construídas em altitudes mais elevadas, como podemos perceber pelo formato do relevo, possui um padrão e uma organização de moradias, diferente do que se apresenta na cidade da Índia, que vimos anteriormente, mas também sem muitas edificações. E aí, viu mais alguma característica que não foi falada? Já essa última paisagem que vamos analisar é uma cidade na Argentina, na América do Sul, e pode ser percebido que ela é uma paisagem bastante urbanizada, que apresenta com maior organização e infraestrutura urbana, com ruas pavimentadas, iluminação, sinalização de trânsito, entre outros. Além do predomínio de prédios altos, grandes edificações urbanas e um grande fluxo, principalmente de veículos, com pouca circulação de pessoas, pois parece se tratar de uma avenida com predomínio de circulação de automóveis. Por esses motivos, nós percebemos que se trata de uma cidade com uma boa infraestrutura urbana, para suprir suas necessidades de grande fluxo de pessoas e também de fluxo de mercadorias. Você percebeu características diferentes? Todas as características que podemos perceber nas paisagens desses países foram observadas com diversas percepções, similaridades de características, mas também muitas diferenças. Mas, afinal, o que torna essas paisagens pelo mundo tão diferentes? As próprias características que citamos, como urbanização, elementos naturais e artificiais, prédios, casas e infraestruturas, são os elementos que formam e diferenciam as cidades umas das outras. Além disso, as diversas ações humanas que atuam a todo tempo no espaço geográfico, também alteram a paisagem. E nós também fazemos parte das paisagens e também modificamos elas, através de práticas diretas, como construir uma casa e plantar árvores, alterando as paisagens visíveis dos locais, por exemplo, como nas práticas indiretas, como quando nos deslocamos até nosso trabalho de ônibus ou carro, quando empreendemos um novo negócio na nossa casa, quando compramos no supermercado e outras coisas do nosso dia a dia. Todas essas práticas, elas impactam o espaço geográfico, pois tudo o que fazemos traz consequências, pois estamos em constante movimento e consumo de mercadorias e de serviços. E, consequentemente, as paisagens urbanas vão se transformando devido a esses movimentos e essas mudanças. Reparem essas duas imagens de um mesmo terreno, que foi totalmente reflorestado. Esse trabalho de reflorestamento foi feito pelo fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa, que durante um período de 20 anos conseguiram mudar completamente a paisagem de um local. Por mais que pareça uma paisagem natural, ela é uma paisagem modificada, pois a ação humana, ela interviu em todos os processos, tanto pela falta de vegetação, que foi retirada e desmatada, como para o reflorestamento, na plantação de árvores no local. As paisagens, elas são definidas por quem as observa e é por isso que as formas que temos para percebê-las podem ser através de todos os nossos órgãos sensoriais, como a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E tudo o que observamos a partir disso vem das nossas percepções já construídas e vivenciadas por nós ao longo da nossa vida. Quem nunca foi conhecer um lugar diferente em outra cidade e se deparou dizendo que a rua ou as pessoas ou algum outro elemento dali lembrava sua cidade ou local que mora ou tem lembranças? Isso faz parte das nossas percepções com o ambiente que estamos, pois sempre estamos fazendo associações e conexões, ou seja, estamos interligando nossas experiências e construindo outras novas assimilações. Você vai assistir agora um vídeo muito bacana feito pela professora Vanessa de Geografia, onde ela mostra as transformações da paisagem ao longo dos anos, através do Google Maps, no bairro de Ilha do Príncipe, em Vitória. Vamos assistir esse breve passeio pelos anos e perceber as modificações do espaço. Ei, pessoal! Então, nós vamos agora utilizar o Google Maps para a gente perceber essas mudanças nos espaços e a mudança de paisagem. Então, você vai digitar Google Maps no Google, você tem a opção de digitar o endereço. Como eu já sabia o espaço que eu queria ver, fui lá no cantinho inferior direito, peguei o bonequinho para ter essa visão aí da rua mesmo, que é o Google Earth. Então, ali no canto superior esquerdo, tá vendo que eu abri uma caixinha? Que é pra eu ver esse mesmo lugar ao longo de algumas datas. Primeira data aí, 2011. Olha que diferença! Vários prédios mais antigos aí nessa calçada. Agora, eu tô vendo aí o ano de 2012. Conseguem observar? Mudou pouca coisa, né? De um ano pro outro. Avançando mais um pouco no tempo, a gente percebe que esses prédios continuam se deteriorando, ou seja, vai se desfazendo com o tempo. E aí, a gente já percebe uma mudança significativa. Alguns prédios, como eu tô apontando na setinha, começaram a ser demolidos nessa área. E olha a diferença quando a gente avança mais no tempo. Praticamente todos eles foram derrubados. Tanto que na próxima imagem, ó, de 2017, a vegetação começa a tomar conta aí dessa paisagem, que fica ali no centro de Vitória, Portal do Príncipe. Olha só como a vegetação já tomou conta. E aí, quando a gente avança no tempo e chega em 2021, que é o último registro, esse espaço já tinha começado uma reforma para se transformar em um lugar de vivência. E aqui, a gente tem algumas fotos que dá para conferir o resultado. Olha que legal ficaram esses espaços. E aí, o que acharam da aula de hoje? Já estão com o conceito de paisagem na ponta da língua? Então vamos fazer uma atividade de pesquisa para você realizar após a aula com seus colegas e professores na escola. A atividade, ela será feita em duas etapas. Uma pode ser individual e a outra parte necessita fazer com um colega de sala ou algum familiar. Primeiro, escolha uma paisagem que você queira, de preferência com diversos elementos. E escreva as características dessa paisagem, levando em conta, por exemplo, se ela é rural ou urbana, se tem mar ou rios, se tem mata ou florestas, se tem relevos, se há pessoas, entre outros diversos elementos. Após isso, você pode fazer uma dupla e vai descrever a ela todas as características que você percebeu na sua imagem, sem que ela veja a sua imagem, tá bom? E a partir das características que você disser, a pessoa fará um desenho sobre o que ela imagina ser a paisagem pelo que você disse. Vai ser bem divertido de ver as diferentes percepções que vão surgir a partir de uma só paisagem. Vou dar 45 segundos para você anotar as instruções da atividade ou tirar uma foto da tela da sua TV. E a partir das características que você percebeu na sua imagem, Queremos muito ver essa atividade sendo feita por você. Então, pode nos marcar na foto da sua atividade ou da sua interação com os colegas na sala de aula pelo Instagram oficial, o arroba dever em casa na TV. Também por lá, você pode nos enviar dúvidas e sugestões sobre a aula. E lembre-se de garantir a sua presença na aula de hoje, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela antes que a aula termine, ok? Na nossa aula de hoje, falamos sobre as diferentes características das paisagens e como seus elementos diferenciam as paisagens das cidades urbanas pelo mundo. Vimos algumas dessas características, como os elementos naturais e urbanos, infraestrutura das cidades, fluxo de pessoas, entre outros, analisando a imagem de três cidades em países diferentes. Observamos também como as paisagens são definidas através das nossas percepções de cada indivíduo tem sobre ela e que elas podem ser percebidas de diferentes maneiras, como pela visão, audição, olfato, o tato e o paladar. A aula de hoje está chegando ao fim, mas logo teremos nossa próxima aula cheia de conhecimentos geográficos. Bom estudo para você! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos! Legenda Adriana Zanotto